Somos merecedoras. Somos merecedoras de tudo que é bom e do melhor. Mas como sabemos, a fé sem obras é morta. Eu vim te lembrar de descobrir, buscar e lutar pelos seus sonhos. Descubra o que você ama fazer. Busque uma forma de rentabilizar essa atividade que você gosta tanto. Lute para expandir o seu conhecimento e suas habilidades nesta área. 10 princípios da mulher empreendedora. 7. Saber lidar com as críticas. 8. Estabelecer metas. 9. Melhora contínua. 10. Cuide do seu negócio com disciplina e amor. Empreender. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Confúcio Do seu negócio com disciplina e amor. Do seu negócio com disciplina e amor. Do seu negócio com disciplina e amor.